Eu sou, ah meu Deus, eu sou, a liga não posso negar, preparei o banheiro, peço os para ofertar. Ah, desse medo delirante, o momento emocionante, lindamente popular, eu quero cantar. Corriou, que tempos atrás, Chiquinha esteveu em novas eficaz. Rosa Magalhães, nossa grande carnavalesca, figurinista, tem um xodó especial pela Chiquinha Gonzaga. Ela fez os figurinos da peça sobre a autora de Abre Alas, uma peça que a Chiquinha foi interpretada pela Rosa Maria Mortinho. E também, em 1997, ela comandou um carnaval sobre a Chiquinha, na Imperatriz. É isso? É isso. Tudo bem? Tudo. Por que esse chamego com a Chiquinha? O que é que lhe encanta na figura e na personagem? Primeiro, que era uma mulher, eu acho que incrível, para a época dela. Depois, achei que ela tinha muito a ver com o carnaval, porque foi quem fez a primeira música de carnaval. Então, ser uma mulher, eu acho formidável, né? Que até hoje todo mundo canta, né? Abre Alas, né? Abre Alas. Depois, a vida dela foi um sofrimento só, porque o primeiro marido obrigou ela a ir para a guerra. Ela foi para o navio. Ela foi fundadora do D.S.B.A.T., que é a arrecadadora do direito autoral do Brasil. Ela vendia as partituras de porta em porta. É uma pessoa que eu acho que é digna de admiração de todo mundo, porque, ainda mais sendo artista, mulher, numa época dificílima. Ela abonnou agora, não é? Obrigado.